Declaração do Imposto de Renda, galerinha, está chegando ao fim, quarta-feira aí da semana que vem, dessa semana no caso, 31 de maio, encerra-se o prazo. Segundo o último levantamento do Leão, cerca de 7 milhões, entre 6 e 7 milhões de contribuintes deixaram para a última hora e ainda não prestaram as contas. Para a gente falar desse assunto, nós convidamos aqui para um bate-papo o professor do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, o Fernando Zilvete. Professor, tudo bem? Bom dia, bem-vindo à CNN. Bom dia, Elisa, bom dia a todos. Um prazer falar com vocês. Prazer nosso. Obrigada por ter aguardado aqui eu ficar falando um monte de coisa, do site, notícias, que vão chegando a todo momento e agora é bem legal que a gente possa conversar contigo. Sempre tem o pessoal que deixa para a última hora, né? Isso é novidade para quantas pessoas, um total de zero. Mas por qual motivo o contribuinte tem que se atentar nessa reta final? Por exemplo, tem de usar um sistema para fazer a declaração do imposto de renda que pode ficar meio atribulado, né professor? Sem dúvida, Elisa. De fato, hoje está mais tranquilo fazer a declaração do imposto de renda do que antigamente. Uma das novidades do imposto desse ano é você ter a declaração pré-preenchida, que é um pouco a inteligência artificial ajudando o contribuinte. Então se você está com muita coisa para resolver nesses últimos dias, pode até dar uma relaxada, mas sem muita intensidade no relaxamento e começar a preparar a sua declaração do imposto de renda. A vantagem que você tem de outros anos é que você pode ter a declaração, optar pela declaração pré-preenchida, em que já vão aparecer todos aqueles que declararam o seu CPF, tanto como fonte pagadora, ou que você tenha efetuado gastos, e que aparece lá o CPF de quem você pagou. Então com isso vai te facilitando a vida. Então aquela correria que você tem de buscar os recibos, de buscar todos os comprovantes de rendimento, tanto assalariado, quanto aluguel, quanto rendimentos de bancos, toda aquela declaração de rendimentos, você deve se concentrar agora em reuni-los e começar o preenchimento da sua declaração. Se você quiser optar pela declaração pré-preenchida, vai te facilitar a vida no sentido que você já vai verificar, por exemplo, os médicos, dentistas, fisioterapeutas, pessoal de saúde, que você pagou. Então você já vai aparecer lá, porque eles também declararam o CPF seu, e vai aparecer lá, então, que eles já declararam que você os pagou. Então isso vai facilitar a sua vida e também vai aparecer o que os bancos já informaram como rendimentos financeiros que você teve no período. Também os rendimentos que você tenha tido por ganho de capital, você vendeu um carro, vendeu uma casa, vendeu ações em bolsa, né? Então isso já vai aparecendo lá, isso vai te tranquilizando, porque você vai vendo, opa, então agora deixa eu procurar, de fato aqui, ah, lembrei, agora que realmente eu tenho um médico que eu consultei, eu não estou achando recibo, mas se ele já declarou, então já é uma facilidade. Você fala, bom, se ele declarou que recebeu, então está ótimo, então eu já só confirmo e fica mais tranquilo o meu preenchimento, declaração de imposto de renda. A gente está falando... Claro, isso vai... Ah, desculpa, é que o senhor está falando uma coisa tão interessante, e eu aqui com a minha cabeça jornalística já quero te... Só acrescentar uma pergunta. A gente está falando, então, de uma modernização do sistema, uma inteligência artificial, algo que facilita a vida de quem quebra, a cabeça fazendo a declaração. Exatamente, isso é o estado da arte, assim, em termos de tecnologia, que nós, no Brasil, temos poucos países que têm o mesmo sistema avançado de declaração de imposto de renda, bem poucos países. Então, é uma inteligência artificial que praticamente faz a declaração por você, você só tem que confirmar os rendimentos que a receita já recebeu e as despesas também que a receita já recebeu. Claro, isso não livra você de conferir e também de você ter o seu próprio controle, mas eu diria que facilita muito, porque você já tem quase pronta a declaração e você já pode fazer com mais celeridade, vamos colocar assim. Professor, para a gente excluir aqui uma parcela da conversa, quem é que não precisa fazer a declaração, não tem de ficar preocupado, não tem de atrasa, deixa eu ver se meu CPF precisa declarar ou não. Quem é que não precisa fazer parte da declaração? Quem recebeu rendimentos durante o ano de 2022, abaixo de R$ 28.559,70. Desculpa eu ler essa cifra porque é difícil decorar, realmente tem que prestar atenção, está no site da receita, quem recebeu abaixo de R$ 28.559,70 não precisa declarar. E também aqueles que receberam rendimentos, que são, vou te falar uma coisa muito simples, se você tem uma empresa e você distribuiu lucro, então você distribuiu lucro e esse lucro durante o ano foi inferior a R$ 40.000,00, então você também não precisa declarar. Você tem patrimônio, apartamento, uma casa, enfim, carros, você tem patrimônio abaixo de R$ 300.000,00, também não precisa declarar. E você também não vendeu, não comprou nada durante o ano que supere R$ 40.000,00, então você não fez nenhuma operação, você ficou quietinho, vamos dizer assim. E também aqueles que não precisam declarar, aqueles que não residem no Brasil. A pessoa pergunta, mas eu mudei para Portugal, mudei para Estados Unidos, preciso continuar declarando? Não, você fez sua declaração saída bonitinha, você não precisa declarar em 2022. Então, em resumo, é isso. Essas pessoas não precisam se preocupar com a declaração de imposto de renda, estão absolutamente fora desse escaninho aqui do leão, né, vamos colocar. Professor, eu estou aqui te ouvindo e imaginando o quanto seus amigos devem te usar como fonte de informação para a declaração dos impostos de renda, hein? Imagina a quantidade de mensagem que não chega aqui, porque é todo conhecimento, em relação a um assunto por vezes complexo, né, professor? Não tem jeito. Acaba sendo complicado para muita gente, quem tem um professor amigo como esses, né, vai aproveitar. Deixa eu te questionar aqui sobre os MEIs, tá? Microempreendedor individual. O que exatamente o MEI tem de se atentar na hora de fazer a declaração da pessoa física? É, como eu disse, o MEI, são as pequenas empresas, tem o regime de tributação simplificado, normalmente, que a gente chama de simples, né, ou outros sistemas mais bem simplificados, também de produtor rural. Então, essas pequenas empresas têm que ficar de olho quanto rendeu a empresa, quanto eu paguei de imposto e quanto eu fico de lucro. Então, se teve lucro, e esse lucro foi acima de 40 mil reais no ano, eu tenho que declarar esse lucro. Então, é uma preocupação que eu tenho que ter sobre essas microempresas ou empresas de pequeno porte, né, que tem um sistema de tributação simplificado. Professor, quais são, assim, para a gente poder até encerrar aqui a conversa, o que exatamente as pessoas costumam mais cometer de erros na hora de fazer a declaração do imposto de renda? E o senhor fica com aquele pensamento, eu avisei, eu falei, tá vendo? Eu disse que ia dar um probleminha nisso aí. Então, o que mais acontece de problema é você não prestar atenção naquelas dicas que eu dei no começo. Se eu tô dentro, tô fora. Se o meu rendimento tá dentro, tá fora. E também, quando eu fico no sistema completo de declaração de imposto de renda, ou seja, não simplificado, né, eu tenho que tomar muito cuidado do que que eu declaro como despesa, certo? Então, às vezes eu declaro como despesa, sei lá, uma psicóloga do meu filho, certo? Será que a psicóloga tá dentro da despesa médica? Ah, eu declarei agora uma fisioterapeuta, uma massagem. Então, eu preciso tomar cuidado, porque ao ficar declarando tudo isso, eu posso cair na malha fina, que a gente chama, porque eu tô querendo reduzir muito minha base tributada. Então, eu devo ser mais comedido nisso, principalmente na reta final, né? Porque quando eu faço a declaração, como eu disse, já vai estar meio pré-preenchida, já vão estar tudo aquilo que é considerado pelo físico como despesa dedutiva. Aí eu tenho que fazer um cálculo, no final da declaração, depois que eu preenchi ela bonitinha, com todos os dados, eu tenho que fazer um cálculo que o próprio site da Receita, o próprio sistema me permite, o que é mais barato. Eu vou ter uma declaração simplificada, que tem uma dedução simplificada também, e uma declaração completa. Aí vai aparecer, ah, olha, se você for pela declaração completa, você vai ter, sei lá, 600 reais de restituição. E se você tiver uma declaração simplificada, você vai ter 400 reais. Aí, às vezes, por 200 reais, o cidadão fala, não, então eu vou pela completa. Só que ele esquece que pode ser questionado a determinada despesa. Então, às vezes, é mais conveniente você fazer, se for uma pequena diferença, claro, não tô querendo que você jogue dinheiro fora, mas se for uma pequena diferença, você pensar que você não quer complicação, vai no simples. Principalmente nessa reta final, se você fez com muito tempo de antecedência, aí você teve todo o tempo para ver todos os seus recibos e tal. Só que agora a gente está falando de praticamente dois dias para fazer declaração de imposto de renda. Então, não complica. A regra é essa, não complica. Vai no simples. O importante é sobreviver agora nesses últimos dias. Professor, obrigada pela gentileza, hein? Domingão de manhã, aquele dia que a gente quer ficar tranquilo, só tomar o nosso cafezinho em paz e você abrir o espaço para receber a CNN aí nesse cantinho da sua casa. Então, obrigada, professor do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, Fernando Zilvete. Obrigada, professor. Obrigada, professor.